Mesmo depois dos deslizamentos de barreiras na semana passada, que causaram 12 mortes, os moradores dizem que o risco em águas compridas em Olinda continua. Eles falam que chamaram a defesa civil, mas até agora, nada. A barreira deslizou na quarta-feira da semana passada, quando chovia forte em toda a região metropolitana do Recife. As casas atingidas ficam na rua Júpiter, no bairro de Águas Compridas, em Olinda. Uma delas foi completamente destruída pelo bairro. Os moradores tiveram que ir embora, deixando tudo para trás. Aqui, as coisas ainda estão do mesmo jeito. Aqui dentro da casa, a gente tem uma ideia maior da destruição. Moravam uma mãe, o sobrinho de 18 anos e a filha de 13 anos. Essa menina ficou aqui, ó. Depois do deslizamento, ela ficou embaixo dessa parede presa e só conseguiu ser retirada com a ajuda dos vizinhos e da própria mãe. Foram mais de 30 minutos para conseguir tirar a menina, porque chovia muito na hora. Mas ela conseguiu ser retirada com vida. Muito, muito difícil. A gente passou de meia hora para poder pegar a marreta, tentar obstruir, desobstruir. A saída dela, que ela estava com as pernas presas, foi um terror. A outra casa atingida foi a desse idoso. Pedaços de madeira estão ajudando a segurar as paredes. Ficam uns pés de pau lá em cima, que quando o bairro vem, aí vem com tudo. A gente chama a prefeitura para cortar e não vem. O medo deles é que a barreira volte a deslizar quando as chuvas voltarem. Seu Sivirino fez questão de mostrar o pagamento do IPTU de 2019. Cumpriu com os deveres e agora quer os direitos dele. A Defesa Civil foi acionada desde o dia do deslizamento, mas até agora não esteve no endereço para avaliar a situação da barreira e nem para colocá-la na plástica.